E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barroso na área. Queria pedir logo o seu like aí nesse vídeo dessa análise edital da Prefeitura de Campinas. Hoje é dia 1º de julho de 2019, acabou de sair esse fantástico edital. Há muito esperado, são cinco vagas, uma remuneração muito atrativa e, claro, nós temos cursos, já lançamos. Dá uma olhadinha lá no nosso site, procura no psicologia9.com.br, que é a sua casa dos concursos na área da psicologia, você já sabe disso, essa imagem daqui, porque você não vai se arrepender. São cinco vagas, uma remuneração bastante interessante, R$ 5.684. Professor, é uma carga horária muito pesada, são 40 horas, nada, são 36 horas. Remuneração de R$ 5.684, são cinco vagas, porém 150 pessoas no cadastro de reserva, no caso, 145. Então, é um concurso de urgência que eles estão fazendo, é um concurso onde há a real expectativa e honesta de chamar mais pessoas ao longo da vigência do concurso. Se você ficou em décimo, vigésimo, há uma chance de você ser chamado. Eu não estou tirando o ano não, porque quando o concurso não tem chance nenhuma de chamar mais pessoas além das vagas, eu também digo, perfeito? Voltando aqui para a nossa apresentação, temos essa remuneração para lá de excepcional para um concurso de prefeitura. Além disso, temos alguns benefícios, depois dá uma pausa e dá uma lida nesses benefícios. Banca Vunesp, e olha só, do mesmo jeito que eu falo para vocês que eu lancei o curso de psicologia para a parte específica, claro, desse concurso, onde não vai ter matemática, não vai ter estatística, não vai ter atualidades, não vai ter informática, e por isso você já deve estar feliz e pensando duas vezes em fazer esse concurso. Eu também tenho que dizer para vocês que na semana que vem, vou lançar um curso de provas resolvidas da Banca Vunesp. Nós vamos pegar questões, aliás, provas inteiras de 2018 e 2019, para resolver e apresentar para vocês, além disso, uma análise pormenorizada da expectativa dessa comparação, edital, questões, edital, questão. Quando coloca psicologia de desenvolvimento, o que sempre cai? Quando coloca a ECA, será que cai ou será que não cai? Isso nós vamos fazer no outro curso, que é o curso de provas comentadas que eu lancei na semana que vem. Voltando para cá, para a análise do edital do concurso Campinas. Inscrições a partir do dia 3 de julho, hoje é dia 1º ainda, tem tempo de você pensar... Não, não, já começa a estudar hoje, até o dia 31 de julho, não perde isso. Prova objetiva, dia 15 de setembro, nós temos praticamente 75 dias daqui até o dia da prova. A prova objetiva vale 90 pontos, são 3 matérias apenas. Conhecimento específico, são 30 questões, peso 2. Legislação e língua portuguesa. Ok até aqui, não tem informática, não tem matemática, não tem nenhuma daquelas matérias que os alunos de psicologia geralmente odeiam. Eu gosto, eu gosto. Mas assim gente, está no edital, vocês amam de paixão. Presta atenção porque tem muita gente que não está conseguindo interpretar direito isso. Prova de títulos, dia 22 de setembro. A prova objetiva é dia 15. Prova de títulos, dia 22 de setembro. Eu vou explicar apenas uma vez, espero que fique muito claro. Se não tiver ficado claro, pergunta para mim no WhatsApp, pergunta para o Batman, enfim. Eu deixo o seu recado aqui nesse vídeo do YouTube também. Olha só, essa prova de títulos, ela não vai recompensar quem tem mestrado, doutorado ou especialização, não. Ela vai pontuar a experiência profissional. Então é uma prova de títulos diferenciada, é uma prova de títulos para experiência profissional. Um ponto para cada ano de experiência profissional. Máximo de 5 pontos. Professor, eu não tenho isso, acabei de me formar. Não tenho experiência profissional com nada. Ganhe na prova objetiva de forma incontestável. Então tem gente que está em primeiro lugar e aí tem alguém que está lá em quinto lugar que sobe para primeiro. Porque tem prova de títulos e às vezes ela sobe. Isso acontece. Agora, tem gente também que passa em primeiro lugar e o outro tem mestrado, doutorado, especialização, é filho do presidente da república e não passa, não tira vaga. O que eu digo para você, ganhe de forma incontestável. Eu estou achando que nós vamos ter uma concorrência muito alta para esse concurso, certo? Tem concurso que eu digo que não tem concorrência alta. Osasco eu não acho que vai ter uma concorrência qualificada alta, sei lá, Viçosa também não. Mas eu acho que nesse caso é muito respeitoso minha par dizer sim, vamos ter uma concorrência e eu espero que qualificada. Quanto mais qualificada, melhor para o serviço público, serviço público que ganha, ok? Agora, tem muita vaga, tem muita vaga. Não fiquem pensando apenas nas cinco vagas, certo? Vai valer a pena. Experiência profissional, vai tirar você do jogo? Talvez não, talvez sim. Não dá para saber. O que dá para saber é que se você não enfrentar isso, você já foi reprovado, já não passou, ok? Então, faça essa prova, vale a pena. A prova objetiva, como nós falamos lá em cima, dia 15 de setembro, 75 dias. É um concurso para quem está começando a estudar. É um concurso porque tem pouca matéria, é claro. Eu me garanto na área de psicologia como professor para ensinar aquela pessoa que está no nível básico, no nível intermediário e no nível avançado. Para que todos cheguem, espero eu, no mesmo ponto na hora da prova. Para que todo mundo chegue lá com chances reais de gabaritar essa prova, como nós temos feito nos últimos concursos da VUNESP. Vocês devem ter acompanhado também, certo? Então, vamos lá. Oito motivos para fazer o nosso curso para a Prefeitura de Campinas. São cinco vagas, três pontinhos, mais algumas cocitas. Remuneração inicial, Banca VUNESP. Na minha opinião, mel na chupeta, às vezes o mel é traiçoeiro, mas faz parte. Prova só em setembro, sem prova discursiva. Isso daqui quebra muito a perna de alguns concurseiros. A prova de títulos valoriza a experiência profissional. Tem curso no Psicologia Nova e ninguém possui maior acervo de provas da VUNESP resolvidas e quantidade de alunos aprovados que nós. Acabou. É por isso que você tem que ser um aluno em Psicologia Nova. E a brincadeira que eu sempre faço nas lives é... Olha, você está jogando aí no 15 Piracicaba. Todo respeito ao pessoal do 15 Piracicaba. Está jogando aí, sei lá, no Ibis. Está jogando no Alecrim, no ABC, no América. São times bons dentro das suas condições. Eu estou falando dentro das suas condições. Só que o Psicologia Nova é o Real Madrid. Eu não vou nem falar. Está jogando no Corinthians, está jogando no Flamengo. São times já próximos ali do Real Madrid. Em alguns casos. Não sei. Não tem bolilfas de futebol, viu? Para que não tenha mimimi depois. Mas eu estou dizendo o seguinte. Você está jogando na Série B e você quer jogar na Série A? É no meu time que você tem que jogar. Ponto. Não tem dúvida com relação a isso. Seguindo aqui com a nossa apresentação, um pouquinho só antes de nós encerrarmos o nosso vídeo, as aulas. A distribuição das aulas. A primeira aula vai ser lançada no dia 5 do 7, 5 de julho, daqui a pouquinho, ok? Só com a parte de legislação, com a parte do conselho de legislação, perfeito? Tem uma resolução desatualizada. Enquanto eles não alteraram o edital, eu vou ensinar a resolução desatualizada. Não quero nenhum aluno depois reclamando. Está desatualizado. Eu sei, mas está no edital. Não interessa que está desatualizado ou não. Está no edital. Eu respeito. Eu ensino. Aí a aula 2, que vai trabalhar com a parte da legislação da saúde, de um modo geral, a aula 3, algumas legislações diferenciadas, ECA. É certeza que nós termos questão do ECA na prova de vocês, porque é VUNESP, Estatuto do Idoso, Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aí tem a parte de saúde mental, que é provavelmente para onde vocês vão ser direcionados depois da aprovação, até porque o edital não falou para onde vocês iriam, ok? Então, saúde mental, não sei. Saúde e saúde mental, é a expectativa que eu tenho. Se eu tiver mais alguma informação, compartilho com vocês também. A aula 5, especial só de avaliação psicológica. A aula 6, vai mesclar desenvolvimento com teorias técnicas psicoterápicas. Psicologia familiar entra aqui dentro, claro. E psicopatologia. Então, é desenvolvimento, psicopatologia, teorias técnicas psicoterápicas. Perfeito? Os outros tópicos entram dentro. Aí temos uma aula 7, que é praticamente todo o curso de, para quem fez CEDESH comigo aqui no Distrito Federal, praticamente todo o curso da CEDESH, porque é um calhamaço de coisa na área da assistência social. A aula 8 é a primeira parte que eu separei para vocês de psicologia organizacional, claro, com algumas interferências aqui que não são da psicologia organizacional, mas que vão estar dentro, né? Psicodinâmica do trabalho? Tem. Tem um canto aí de psicologia institucional que eu não estou achando, mas tem alguma coisa de psicologia institucional, sim. A aula 9 é a segunda parte para vocês de psicologia organizacional, perfeito? Com o máximo possível de questões da VUNESP, claro. E a última aula que eu vou tentar adiantar para ela sair, pelo menos com 15 dias de antecedência em relação à prova, nós vamos trabalhar com a área da psicologia escolar. Certinho até aqui? Professor, mas pelo que eu percebi, então nós vamos ter N assuntos nesse concurso, é verdade. Nós vamos ter aí um pouquinho de psicologia escolar, bastante psicologia organizacional, bastante psicologia social, bastante legislação, psicologia clínica, é a faculdade inteira. Vamos comparar com a área do direito? A área do direito é a faculdade inteira, mais um monte de atualização, mais um monte de coisa nova, mais um monte de dificuldade. Gente, concurso não foi feito para ser fácil, foi feito para ser difícil. E os melhores passam. Esse é o melhor processo que você tem para entrar no serviço público, é o concurso público. Então aproveita essa oportunidade, pensa aí junto com os seus botões, com a sua família, que é importante reverenciar sempre a família, o apoio que você tem, a fé que você tem e onde você quer chegar. Eu acho que vale a pena você entrar nesse curso conosco e fazer a inscrição nesse concurso para passar. E aí, para passar, tem que estudar de verdade. Um grande abraço e te vejo na primeira aula. Tchau! 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 Tchau!